Hoje o dinheiro não é fácil de ganhar Só você como um guai, um beck, um beck Não, Maurício, já chega pra agora Aê! Com que boa, com que boa Com que boa, com que boa O trabalho que você me convocou Com que boa Com que boa, com que boa Com que boa, com que boa O trabalho que você me convocou Eu hoje, estou pulando Vamos lá, com que boa Esse capo, você é capagador É, eu vou Com que boa, com que boa 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 o 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